mais sequinha, porque não me esqueço nunca como um dia o professor chegou para mim e disse que eu não conseguiria ter minha perna definida porque eu tomava anticoncepcional. E hoje eu tenho uma prova que é mentira, porque estou com você já, desde a Bio 2, venho já com você, e eu tive isso para provar que é mentira, porque hoje quando eu olho para mim, a minha perna está rasgada na lateral. E antes eu não via isso, antes era aquela perna ruliça, grossa, e hoje eu consigo ver, e eu não mexei de tomar anticoncepcional, eu continuo tomando, e houve a mudança, então o motivo não era esse, o segredo é fazer direito, a coisa realmente como você ensina para a gente.